Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar Molhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar E nem deixou-a só num canto pra seu grande espanto Convidou-a pra rodar Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria ousar Com seu vestido decotado cheirando apartado de tanto esperar Depois os dois deram-se os braços como há muito tempo não se usava dar E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar E ali dançaram tanta dança que a resiança toda despertou E foi tanta felicidade que toda cidade enfim se dominou E foram tantos beijos loucos tantos gritos loucos como não se ouvia mais Que o mundo compreendeu e o dia amanheceu em paz E ali dançaram tanta dança que a resiança toda despertou E foi tanta felicidade que toda cidade enfim se iluminou E foram tantos beijos loucos tantos gritos loucos como não se ouvia mais Que o mundo compreendeu e o dia amanheceu em paz E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí